Novilã News, resumo de novelas. Tititi, capítulo 46. Vitor Valentim consegue fugir da fúria de Gastãozinho. Luísa manda um cartão postal da Itália. Nele ela informa que está tudo bem. Marcela fala que já escolheu o nome de seu filho. Edgar afirma que dará o seu sobrenome para ele. Bruna fala com Julinho e conta que já sabia de seu interesse por Eduardo. Amanda insiste que Jorgito vá ao casamento de Armandinho. Fabinho tenta dar um beijo em Gabriela, mas ela se esquiva. Stephanie herda o vestido de noiva de Camila. Dona mocinha tem planos de acabar com o casamento do neto. Valquíria decide ajudar Gabriela a arrumar um trabalho. Gastãozinho acha que está sendo traído e com isso planeja uma cilada para Vitor Valentim. Armandinho estranha o desaparecimento de Stephanie. Dona mocinha diz que já sabe aonde ela se encontra. Stephanie diz que seu sumiço foi planejado por dona mocinha. Stephanie e Armandinho se casam e dona mocinha não passa bem. Jorgito encontra Desiré triste e fala que foi ao casamento só por causa dela. Stephanie briga com dona mocinha e ameaça contar para todo mundo sobre a sua fortuna. Ari Clenis retoma os preparativos para o desfile. Ari Clenis retoma os preparativos para a sua fortuna.